Iniciando mais um vídeo por aqui, hoje é quinta-feira. Tem um supermercado que abriu aqui perto, gente, que toda quinta-feira tem promoções. Eu tava vendo, dando uma olhadinha no encaixe, tem coisas que custam R$1,00. Hoje eu realmente não vou fazer compra grande de supermercado, porque isso eu gosto de fazer com Janderly. Mas eu tô indo nesse supermercado pra ver se vale a pena eu trazer alguma coisa. Se der, eu levo vocês comigo, tá bom? Ainda nesse vídeo, gente, eu vou testar aquele shampoo e aquela máscara da Bio Extrato. Vou mostrar como que vai ficar o resultado dela no meu cabelo. Vou mostrar tudo direitinho pra vocês, tá? Quero fazer o replante da minha jiboia. Enfim, gente, de início é isso. Mas à medida que tudo for acontecendo, eu já vou gravando pra vocês. Promete que fica aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular? Posso confiar? Bora lá, então. Não há dúvidas que a dona de casa é o público-alvo de supermercado, né? Não, meninas. Porque, na verdade, a gente também gerencia essa parte de alimentação, produtos de limpeza, enfim. Esse supermercado abriu faz aproximadamente um mês. E toda quinta-feira é a quinta do real, sim. Produtos a partir de um real. Só que são produtos assim como o lanchinho, refrigerante, toddy, biscoito. Eu vim no intuito apenas de comprar isso. Só que daí eu pensei, rapaz, já tô aqui e vou levar a maior parte das coisas que tá faltando lá em casa e assim eu fiz. Porque assim, gente, o supermercado que eu e Janderly costumamos ir fica dez minutinhos de moto, tá? Janderly chega por volta de 17, 17 e 10. Fica mais cansativo pra ele, né? Mais complicado. Então, eu vou deixar pra comprar nesse outro supermercado só fruta, verduras e tempero. Acabei de chegar, gente. Resolvi colocar tudo aqui, onde eu deixo as coisas do café, né? Aqui no cantinho do café. A nota já tá aqui, pra depois eu falar pra vocês o valor da compra total. Mas bora lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu comprei rapidamente, porque eu acho muito chata essa questão de mostrar item por item, se prolongar. Mas eu sei também que vocês gostam, né? De comparar o valor aqui da minha cidade, que é Fortaleza Ceará, com o valor dos produtos aí da cidade de vocês. Mas bora lá? Comprei quatro caixas de leite, dessa vez eu comprei maranguape, sendo que Janderly anteontem, gente, foi com cartão alimentação e comprou duas, tá? Então, fez seis caixas. Eu acredito que seis caixas dê pra quinzenda, sendo que Janderly e Gustavo são os dois que gostam de leite líquido, tá? Eu não curto muito, não. Comprei uma caixa de aveia dessa daqui, ó. Acho que é aveia floxfinos. Tanto eu quanto o Gustavo, a gente tá consumindo bastante e Gustavo tá colocando na bananada, tá? Aí comprei três quilos de arroz. Vocês sabem que eu gosto do Emoções. Comprei dois parbolizados e um branco. Na maioria das vezes eu misturo os dois, gente. Aí fica no meio termo, não fica tão solto, não fica tão duro, né? Porque o parbolizado, ele tem a tendência de ficar duro. Por mais que a gente coloque água, parece que quanto mais a gente coloca água, mais duro ele fica, né? Mas daí eu faço o seguinte, eu misturo os dois. Aí dessa vez eu comprei apenas dois quilos de açúcar demerara, sendo que eu ainda tenho ali. Comprei esse biscoito aqui, gente. Eu vou até tirar pra mostrar pra vocês. Pera aí, tá? Vou fazer bagunça aqui. Mas eu quero mostrar. Que é o meu predileto do momento, gente. É o biscoito sortido Fortaleza, ó. Tá vendo? Ele vem cheio de florzinha. Eu acho que é, gente. Florzinha, né? Estrela. Eu só sei que eu acho ele muito delicioso. Eu coloco dentro da xícara com café. Café preto mesmo e como bastante. Não me enjoo, não. Comprei esse daqui também, que é o Fofitos. Esse daqui é bem parecido com ele, gente. Só que ele é redondo, ó. De leite também. Aí comprei macarrão de parafuso. Comprei dois crincar. Que dessa vez tinha lá. Da outra vez eu fui e só tinha o amanteigado. Que eu não curto muito, tá? Então eu trouxe duas desse aqui, né? De Fortaleza, legítima. Tava na promoção esse salgadinho fandango de dois reais. Eu costumo comprar... Costumava comprar de dois e cinquenta, três reais por aí. Então a promoção tava boa e eu trouxe três. Aproveitei e comprei uma batata palha, né? Que eu gosto. Principalmente quando a gente faz estrogonofe aqui. Esse pão aqui também tava na promoção boa, gente. Ó, o Janderli Gustavo já abriu ele. Mas eu lembro que eu paguei muito barato nele. É um pão de forma da Panevita, tá? Outra coisa que tava na promoção eram esses biscoitos aqui, ó. Na verdade são wafer de morango. Só o de morango que tava na promoção. Não me perguntem por quê. Comprei de um real, acredita? Trouxe três. Esse daqui também de leite, ó, o Fazendinha, que eu gosto bastante. Tava numa promoção boa. Trouxe um molho de tomate. Esse pacote aqui com ervilha e milho verde, os dois juntos. Um leite condensado. Eu gosto bastante dessa marca aqui, gente. Betânia, tá? Eu achei ela muito encorpada. O gosto é muito forte. Eu gosto, gosto muito. E duas de creme de leite. Como eu falei pra vocês, Gustavo e Janderli são fãs de leite líquido. Já eu gosto de leite em pó. Então, assim, dois pacotes dá mais ou menos pra quinzena pra mim. Apenas um de macarrão, sendo que dificilmente eu faço. Só quando eu faço com... Aqui em casa a gente só faz realmente ele quando é macarronada. Daí eu aproveitei e trouxe duas sardinhas com molho de tomate, né? Pra fazer com macarrão. Ah, gente. Outra coisa que tava na promoção. Vinagre de álcool. Tava custando um real. Deu vontade de trazer uma dúzia. Só que aqui em casa não tem espaço pra guardar, né? Então, trouxe dois. Aqui em casa eu uso bastante na limpeza. E esse achocolatado aqui. Eu trouxe do grande. Que o Gustavo tá usando bastante na abandonada também. Dona de casa pira na promoção, né? Uma outra coisa que eu achei muito em conta. Resolvi trazer. Mesmo sabendo que não é saudável. Que não faz tão bem. Mas, vez ou outra, a gente resolve fazer a noite do pastel. Né? Comer um salgadinho, um empado, uma coxinha. E é bem bacana quando tem um refrigerantezinho gelado dentro de casa. Fala a verdade. Esse suquita aqui, gente. Eu sempre gostei dele. Tava na promoção de um real. Daí eu trouxe uma dúzia, tá? Já o Pepsi também tava numa promoção boa. Se eu não tô enganada, tava um em vinte, um em quarenta, por aí. E, ah, uma outra coisa. Todinho. Aqui em casa, gente, eu sou apaixonada. Acho uma super diferença da caixinha pequena pra caixinha grande. Se eu comprar uma caixa de Nescau grande, eu não tomo ela com tanto, né, prazer, como eu tomo uma caixinha pequena. Acontece com vocês também? Então, eu resolvi trazer, deixa eu ver, quatro, oito, dez. Dez caixinhas de achocolatado. Trouxe dessa daqui, silpinho. Nunca ouvi falar. Mas esse talaquinho aqui é realmente muito boa, muito gostosa. Não tem diferença daquela marca famosa, não. Agora eu vou organizar isso aqui bem rapidinho, pra até então mostrar os produtos de limpeza, tá? A geladeira em si já tava limpinha, higienizada, então eu fiz só colocar nos organizadores e deixar lá. Agora deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei de produto de limpeza. Sabão, meninas, eu tenho o suficiente aqui em casa. Até porque chegou um mega recebido de sabão em pó esses dias. E o sabão em pó, vocês sabem que eu uso bastante, né? Caiu como luva, porque eu faço bastante pré-lavagem, roupa branca, roupas com manchas antes de colocar na máquina. Então, dessa vez eu comprei apenas papel higiênico. Água sanitária dessa daqui, ó, gosto bastante. Eu uso muito nos ralos, às vezes coloco no fundo do vaso, enfim. Outro dia eu tava lá na mãe fazendo limpeza lá, gente, senti um perfume tão bom. Perguntei a ela o que era. Ela me disse que era um desinfetante desse daqui. Me mostrou, né? E eu, nossa mãe, muito bom. Quando foi ontem eu vi lá e resolvi trazer. Gente, paguei três reais. Pasmem. Uma outra coisa que tava na promoção. Esse detergente aqui, glicerinado, que é um dos meus favoritos. Já falei pra vocês. Essa marca aqui eu nunca vi. De qualquer forma eu comprei. Vou potencializar ele com uma dica super top que uma seguidora me deu. Se funcionar, depois eu falo pra vocês, tá? Daí eu trouxe esse daqui, gente, que ele é anti-odor. Controle de odor. Muito bom também. Esse aqui eu vou deixar no banheiro. Esse aqui é pra quando a gente fizer peixe, ficar aquele cheiro de gordura na cozinha, né? Ele é realmente muito bom. E comprei esse SBP aqui. Pra mosquito, né? Que eles estão nos consumindo durante a noite. Ah, e esse sabão aqui, gente. Na verdade, eu queria o azul com branco, só que não tinha. E eu trouxe esse aqui mesclado com verde e azul. Eles são muito eficientes na hora de remover mancha também. E é isso. Agora eu vou dar uma limpeza rápida no armário pra poder organizar tudo. Bora lá? Vocês já perceberam que os vídeos, né, na maioria das vezes ficam escuros. Mas o problema não é tanto o celular, gente. A câmera do meu celular é razoável. O problema é a minha cozinha, né? E é porque a lavanderia tem uma janela muito grande aqui. Mas, de qualquer forma, ela é realmente muito escura. Vou aproveitar e deixar vocês aqui. E vou limpar novamente o meu armário da cozinha. Como eu sempre falo pra vocês. Pra evitar os temíveis insetos, assim como a baratinha francesa. O ideal é que a gente mantenha uma limpeza. Que a gente faça essa limpeza com mais frequência. Pra ver se não tem resto de alimento solto pelo armário. Uma outra coisa bacana também é você observar. Pra ver se não tem algum alimento vencido, né? Tem uma coisa que a gente tem que tá ligada. Bora lá? Vou usar detergente. Detergente é o que tem de melhor pra fazer isso. Bora lá. Eu costumo dizer que limpar e organizar dentro de armário, guarda-roupa, geladeira, é complicado. E que temos que tirar dias específicos pra fazer isso. Mesmo assim, tem mulheres que não conseguem, né? E hoje em dia eu consigo me colocar perfeitamente no lugar delas. Até porque cada uma de nós tem uma rotina diferente uma da outra, né? Algumas conseguem, tiram de letra e não ficam tão sobrecarregadas. Já outras, por algum motivo, fazem isso uma vez por ano e olhe lá. Uma dica bacana que eu gosto de falar aqui, né? Que pra mim dá muito certo, é tirar 15 minutinhos do teu dia pra limpar, organizar uma gaveta, enfim. Tenta manter limpinha a parte onde tu armazena os alimentos, porque daí as baratinhas francesas conseguem se manter longe. Um repelente muito bom que eu uso aqui, que é natural e é baratinho, é a folha de louro. É só tu colocar em lugares estratégicos que elas conseguem se manter distante. Em relação ao guarda-roupa, é do mesmo jeito. Tira um dia pra organizar uma gaveta, limpar e organizar uma prateleira. A gente fazendo dessa forma, no final das contas, a nossa casa começa a ficar em ordem e a gente não fica tão sobrecarregada. Não me canso de falar pra vocês que caixa urbanizadora, gente, é indispensável. Principalmente pra organizar produtos como sachês, caixas, enlatados. Já pensou se eu fosse deixar essas coisas soltas na prateleira? Gente, a bagunça com certeza ia reinar, né? Com a caixa urbanizadora não, fica bem mais prático. Inclusive, algumas seguidoras me perguntam onde eu posso encontrar. Gente, você pode comprar online, tem várias lojas de organização. Qualquer loja que tenha utilidade do lá, você encontra essas caixas e elas são bem baratinhas, tá? Olha como fica bacana. Prontinho, meninas, ficou assim. No caso de alimentos fechados, assim como saco de arroz, macarrão, biscoito, eu acho que é super desnecessário colocar em caixas organizadoras, tá? Não dá pra ficar mais bonito e mais organizado do que isso aqui, não. Eu acho que nesse caso aqui, caixas organizadoras mais atrapalham do que ajudam, tá? Agora, no caso de sachês, como eu falei pra vocês, caixinhas pequenas, enlatados, né? Eu realmente gosto de colocar em caixas. Olha como fica melhor, gente. Aqui, eu procurei categorizar o máximo que eu pude. Deixei os sachês, tá? Inclusive, tem uns abertos aqui. Aí, aqui eu deixei, ó, creme de leite, leite condensado, Nescau, café solúvel. Deixei essa caixa aqui, ó, com a aveia. Já aqui, eu deixei todos os saquinhos de tempero que estão abertos, ó. Tá vendo? Aí, sobrou esse pequeno espaço aqui, esse corredor. Daí, eu já coloquei os lanches do Gustavo. Ficou assim. Se tivesse mais espaço, com certeza, eu teria colocado uma outra caixa organizadora com os lanches dele. Mas, como não tem, e sobrou esse pequeno corredor aqui, eu já deixei aqui. Rapidinho, gente, ele devora isso aqui, tá? Enquanto a isso, eu não me preocupo. E é isso, meninas. Agora, vamos... Vamos levantar e cuidar de outra coisa. Já são aproximadamente dez e meia da manhã. Eu acho que... Eu tô pensando, seriamente, em não fazer almoço, né? Eu vou pegar uma biqueira lá na casa da mãe. Mas, agora, eu vou tomar um todinho, gente. Tá bem geladinho? Pensa. Dezesseis e trinta. Não mostrei pra vocês, mas eu fui lá na manhã, almocei. Até deitei na rede do Gustavo e cochilei um pouquinho. Daqui a pouco, Janderli tá por aí, gente. Ele chega por volta de dezessete, dezessete e cinco. E agora, eu vou aproveitar e vou logo hidratar esse cabelo. Porque o sábado tende a ser mais corrido, né? Então, eu fazendo isso, já me livro pra não fazer amanhã. Pois é, gente. Como eu já tomei banho antes do almoço, eu vou lavar esse cabelo lá na lavanderia, na pia. Né? Vou ler o rótulo da máscara direitinho. Vou ver quantos minutos que tem que deixar ela no cabelo. E vou fazer isso agora. Bora lá. E olha a bagunça que já temos aqui. Ai, misericórdia, Deus. Acontece aí na cara de vocês? Não, gente. Porque é muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha essa moita, gente. Misericórdia. Uma coisa que eu achei bacana é porque o shampoo, ele é perolado, né? O que hidrata sem ressecar. Ele não resseca como os shampoos transparentes, mas ele limpa de forma eficiente. A máscara, gente, é bem consistente. Olha isso. Sem falar que ela tem um perfume muito bom de morango. Agora deixa eu passar ela, tá? Depois eu volto aqui para mostrar o resultado. Talvez hoje eu passe a minha escova secadora e modeladora, tá bom? Essa máscara e o shampoo, gente, eles não são exatamente de morango. Eu acho que é apenas a essência, sabe? Aqui diz que ela é de cacau rubi. Eu não tenho noção do que é isso e alguma coisa relacionada a algas. Mas eu lembrei de um kit que eu comprei de shampoo, condicionador e máscara, que era a base de frutas vermelhas. E o cabelo ficou só o bagaço. Assim, eu espero que esse aqui não dê o mesmo resultado. Eu tô numa expectativa e tanto. Provavelmente eu finalizo o cabelo hoje usando a minha secadora, né? Da Monde. E mostro pra vocês o resultado. Mudança de planos. Resolvi colocar essa touquinha aqui, que na verdade quem me deu foi a Janiele, a minha professora de pilates. Ela disse, Sully, não coloca a sacola diretamente no cabelo, porque ela vai acabar absorvendo todo o hidratante, né? A máscara hidratante e não vai, os benefícios não vão pro teu cabelo. E de verdade eu não sabia disso, gente. Aí ela me deu umas touquinhas dessa daqui, ó. Ela disse, se tu quiser colocar a sacola, né? Pra dar aquela esquentada, tu coloca a touquinha por baixo. Mas na verdade eu vou deixar só a touquinha. Outro dia por aqui, sabadão, gente. São aproximadamente sete horas da manhã e eu já de pé. Porque hoje o Janderli foi trabalhar, gente. Foi fazer hora extra, né? Eles tão precisando muito. Então, ele... Mas ele vai chegar mais cedo hoje, vai chegar por volta de 14 horas. Tô eu aqui tomando meu cafezinho com biscoito, como boa nordestina que sou, né? E depois eu vou cuidar aqui. Vou ler primeiro as páginas do meu livro, enfim. Vou começar o dia com calma, afinal de contas, né? Final de semana. Bora lá. Tchau. 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 Amém. Na minha opinião, lavar roupa é uma das tarefas que mais complica o nosso dia a dia, que mais deixa a nossa rotina difícil, fala a verdade, é porque a gente tem máquina, mas daí tem que tirar, tem que estender. Os homens geralmente dizem, quem lava é a máquina, pois deixa o cesto do lado para ver se ela vai fazer o serviço só. Não vai mesmo. Geralmente, nos finais de semana, o meu cesto está completamente vazio, porque eu tenho que lavar a roupa do meu filho. Gente, pasmem, percebo que capricho tanto. Coisa de mãe, vocês me entendem. Olha isso. Coloquei todas no cabide para saírem alinhadinhas. Estão tão perfumadas, usei um amaciante concentrado, porque em época de chuva as roupas tendem a ficar com cheiro desagradável, né? E quando você usa um bom amaciante, isso não acontece. Já são aproximadamente 10h30 da manhã. Choveu muito, vocês não têm noção, mas agora o sol resolveu dar as caras e o bom é que a roupa seca rapidinho, né, gente? Daqui a pouco eu vou começar a preparar o meu almoço, como eu falei para vocês. O Janderli foi trabalhar hoje, chega por volta de 14h, 14h10. E lá para as 15h, a gente vai lá para a casa da Dona Hilda. Mas para isso, eu preciso primeiro deixar a minha casinha em ordem, gente. Eu não gosto de sair e deixar a casa bagunçada, não. Porque daí só sobra para a gente mesmo, né? Eu recebo muitas mensagens, tipo... Sueli, o que é isso que tu borrifa na cama? Água perfumada para tecido. Gente, além de perfumar, renova e alinha, sim. Deixa a roupa bem esticadinha mesmo. Agora eu fui para o banheiro dar aquela manutenção, né? Aquela caprichada. Só para deixar claro para as meninas que estão chegando aqui agora. Porque as antigas já sabem disso. Suelita, não se cansa de falar não, gente. Porque eu tenho vergonha realmente desses rejuntes. Gente, eles estão descascando, tá? Mas assim, sempre que eu posso, eu estou colocando um tira limo, um cife cremoso, para estar mantendo tudo branquinho. Os rejuntes realmente não tem mais jeito. Tem que descascar tudo e renovar. Mas o meu banheiro é sempre limpinho e desinfetado, né? Até porque ele é pequenininho, todos os dias eu estou lavando. Algumas meninas dizem, Suelita é louca lavar banheiro todo dia. Gente, um banheiro pequeno, sem boxe, é diferente daqueles banheiros que tem boxe. Você vai tomar um banho, você já molha a parede, já molha vaso. Se brincar, molha até do chão ali, né? Perto da cozinha. Porque o banheiro é realmente pequeno, só cabe uma pessoa. Por conta disso é que eu lavo ele todos os dias. Faço essa manutenção bacana. Agora tem dias que eu tiro para limpar, sabe? O chuveiro, para passar uma esponja completamente na parede toda e por aí vai. Mas hoje foi realmente só manutenção. Tiro o pó também de prateleira, porque aqui, eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu já falei, o meu banheiro não é forrado, ele é teilado. E todos os dias tem pó. E então eu pego um paninho ou um papel toalha e passo aqui, gente, rapidinho. Tudo aqui é pequeno. Tchau. 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 Só para resumir, o maior segredo para se ter sucesso em tudo que se faz, está na forma como se faz. Está em dar o seu melhor com aquilo que se tem em mãos. Não precisa pressa nem tão pouco perfeccionismo pra se fazer isso Esses dias eu fiz um vídeo sobre esse assunto Vou deixar linkado aqui abaixo na descrição desse vídeo Caso você tenha interesse Pode ser E se você gostou desse, não esquece de avaliar De deixar o teu joinha Porque quando você clica no gostei O YouTube entende que o conteúdo tá bom Tá relevante, recomenda pra outras pessoas E isso me ajuda muito, gente, com o crescimento do canal Você que ainda não é inscrito, mas gosta do conteúdo Aproveita e se inscreve pra não perder mais nada do que rolar por aqui Que Deus abençoe Um beijo grande no teu coração E até o próximo vídeo 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 And the way she always dances